O que é fazer de três? Olha aqui, guys! Olá, eu sou o Kuri. Estou prestes a deixar de ser um pró-player, pró-gamer. Obrigado por me apoiar. Tive uma nova experiência enquanto morava no exterior. Minha condição de saúde atual não é boa, então acho que vou passar meu tempo praticando outros hobbies ou esportes enquanto recebo o tratamento. Kuri foi de poker literalmente, mano. Adulto. Desculpa por tudo. Como brasileiro, acho vergonhoso o que fizeram com você. Adulto. Adulto. Perfeito, dog. Perfeito. Perfeito. Chorando. Caralho, chorando aqui é paia, pô. Estou mais rindo do que tudo, caralho. Vou botar isso aqui. Ai, o Kuri que estou, mano. Caralho, família é foda, tá ligado? Tipo assim, ele está falando ali que é saúde. Será que qual que é a probabilidade exata de ser saúde mental? Saúde psicológica e não saúde física? É alta, não é? É alta. Família, existem... Você como pró-player tem que tomar muito cuidado com as decisões que você toma dentro da sua carreira, tá? Algumas decisões que você toma podem acabar afetando você dentro da sua carreira profissional e pegando um pouquinho da sua vida pessoal também, a ponto de escaralhar tudo, tá ligado? De escaralhar tudo. Eu acho que o Kuri está assim agora, depois que ele passou pela Red, Red Cannabis. Mas eu tenho essa teoria, tá ligado? E eu vendo ela. Ele deve estar mal psicologicamente com tudo que deve ter acontecido lá, tá ligado? Que não deve ter sido fácil. E escaralhou tudo. É... É porque, tipo assim, em relação à minha carreira profissional como pró-player também, a comunidade tem uma visão bem deturpada de como ela foi há tempos atrás, tá? E eu também não tô preocupado em mudar isso, porque nossa região, ela é a região do humor, né? Do, tipo, entretenimento. Então, eu faço humor com o meu passado, me divirto, divirto vocês e pra mim é um win-win. Eu nem me preocupo em mudar isso que a comunidade pensa, né? Mas, desde que o final, o fim da minha carreira começou quando eu aceitei a proposta da Fúria de ser jungler deles, tá ligado? Foi uma proposta que, financeiramente falando, foi boa. Foi o time onde eu mais ganhei dinheiro, mas, ao mesmo tempo, o time que mais escaralhou a minha carreira, né? Tá aí Fúria e Rensga. O que eu passei dentro desses times, eu nunca falei. Assim, o da Rensga eu falei dentro do podcast, né? Mas, assim, ocorreram muito mais coisas, né? Mas esses dois times aí foi o começo do final da minha carreira, tá ligado? E o Kuri deve ter passado pela mesma coisa, mano. Espero que ele arranje um baiano-coreano que empregue ele e ele arrume emprego xingando outras pessoas e pro players, né? Porque daí ele pode se reencontrar nisso, assim como eu. Vamos ver como vai ser aí os próximos passos dele. Você sabe que é uma polêmica falar de saúde mental na Coreia, né? Sério? Não tô sabendo, não. Será que tem um baiano-coreano? Tem, né? Tem, né?